Bom, bom dia a todos. Hoje a gente vai estar começando agora o dia de workshops e tutoriais do 10xForum, com a apresentação do Wagner Maia. Em relação ao tutorial hoje pela manhã sobre o microtec. Gostaria de agradecer aos patrocinadores, o Google, Abranet, NTT Communications, Netflix, PhoneNet, CG Telecom, Huawei e Brocade. Então, eu vou passar a palavra para o Maio. Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início aí nesse workshop, nesse tutorial. A ideia aqui é a gente fazer alguma coisa um pouco mais interativa, um pouco mais hands-on, porque vir aqui falar só sobre microtec, eu acho que seria muito tempo para a gente... Então, a gente trouxe aqui 12 roteadores, são três grupos aqui, queria uns voluntários aqui para assumir e a gente pilotar, e a gente vai apresentando e, mesmo quem nunca se habilitou aí na coisa, pode sentar aí, a gente vai passando para ver aí as facilidades de configuração, de implementação do microtec, e o que a gente pode fazer. E o que nós vamos apresentar hoje aqui seria a implementação de BGP com o microtec, que a ideia é a gente fazer um bate-bola aqui de BGP, eu sei que aqui muitos de vocês já devem conhecer o protocolo e tudo mais, outros talvez nem tanto, Então, a ideia é dar uma leve pincelada teórica e a gente implementar como seria uma implementação em casos reais de microtec. Então, eu vou pedir aqui para os voluntários assumirem aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Julião, assume um aí. Assume um bichinho aqui. O pessoal acha que está meio tímido ainda, mas vamos... Já está ligado. Bom, se a gente não conseguir completar os quatro grupos, não tem problema, a gente forma dois aí e tal, e depois remaneja. Vamos dar início, então, né? Enquanto o pessoal vai ser... Bom, então, em primeiro lugar, fazendo uma apresentação minha, para quem a gente não conhece ainda, né? Meu nome é Maia, sou da MD Brasil. A MD Brasil é uma empresa que está desde o início da internet discada, como provedor de acesso. E hoje ainda nós temos a nossa operação no interior de São Paulo. E, a partir de 2002, nós temos uma área de treinamento também, e que hoje é a que eu mais participo, mais cuido. E sobre o Microtec, em 2007, nós nos credencemos como trainers oficiais da Microtec, e passamos a ministrar não só os treinamentos, como as certificações, as diversas certificações do Microtec. Vamos falar, então, um pouquinho só sobre Microtec, para quem não conhece, não é? HalterOS, HalterBoard, etc. A Microtec é uma empresa nova, uma empresa que surgiu como um ISP, em 1993, na cidade de Riga, que é a capital da Letônia. E eles faziam, forneciam soluções de rádio, já em 1995, quando a gente estava aqui ainda no discado, a Microtec já tinha algumas soluções, como o ISP, fornecendo links dedicados de rádio. Em 1996, eles decidiram fundar uma empresa para explorar, eles já estavam fazendo seus próprios desenvolvimentos em cima de Linux, fazendo roteador em cima de Linux. Em 1997, eles criaram o HalterOS, que é o sistema operacional que roda em cima de um kernel de Linux, e que faz as funções, diversas funções de uma rede. Em 2002, somente, que eles passaram a produzir o hardware próprio. Então, esse hardwarezinho aí, que é uma coisa bem caseira, que vocês estão vendo aí nas mesas aqui da frente, é uma das linhas deles para residencial, para um apêzinho residencial, mas que roda o HalterOS como um todo. Ou seja, o HalterOS, as funções que você vai encontrar aqui numa caixinha dessa, você vai encontrar nas caixas mais poderosas que eles têm, para roteador de borda, etc. Então, isso para a gente, principalmente para a gente que faz treinamento, é bastante interessante na parte de aprendizado, que você pode, obviamente, você não vai poder colocar uma coisa dessa aqui, um BGP em produção, mas tudo que você for encontrar na caixa grande, você vai encontrar nessa caixinha aqui. Está certo? Então, a partir de 2002, só que foi iniciada a produção das Halterboards. Antes de 2002, de 97 a 2002, a produção era simplesmente vendido o software, que era instalado num PC, e você fazia também as funções, todas as funções do HalterOS num PC comum. Então, atualmente, eles continuam com a maior parte da produção dos hardwares principais, dos hardwares de primeira linha, em Riga, e hoje produzem também alguma coisa na China, como esses hardwares mais de combate são produzidos na China. Então, Microtik é o nome da empresa, que em letão significa pequena rede. HalterOS é o sistema operacional que roda tanto numa arquitetura x86 como nas Halterboards. SwitchOS é um sistema operacional exclusivamente para switching, para equipamentos, alguns equipamentos mais recentes da Microtik que só fazem switching. E Halterboard é a marca da board, do hardware que roda o Microtik. Bom, o workshop hoje aqui é sobre roteamento dinâmico, roteamento dinâmico com o Microtik HalterOS. Bom, lembrando aí que qualquer roteador, conceitualmente, ele tem, geralmente, a base de dados de informações de roteamento, a RIB, a FIB, um algoritmo de processamento, e um processo de encaminhamento de pacotes. E o que varia na maior parte das caixas, o que as torna mais ou menos poderosas, é justamente o processo de encaminhamento de pacotes. Bom, no Microtik, a gente tem aqui uma nomenclatura um pouquinho diferente, de RIB e FIB, que normalmente você encontra na literatura. no Microtik, eles chamam a RIB aqui de todas as rotas, e aqui de rotas ativas. E aqui nós temos as rotas conectadas, as rotas estáticas, e os protocolos de roteamento dinâmico suportado pelo Microtik HalterOS. O Microtik hoje, ele só suporta o SPF, HIP e BGP. E tem esse protocolo aí também, que é MME, que é um protocolo, foi uma tentativa da Microtik de implementar um protocolo de redes mesh em camada 3, que é derivado de um open source chamado Batman, que é um open source para roteamento em camada 3. A Microtik desenvolveu esse MME baseado nisso, mas isso aqui, na verdade, não é uma coisa muito utilizada. que eu conheço e ninguém utiliza isso aí como roteamento em camada 3. Até porque a própria Microtik depois desenvolveu um protocolo de camada 2, proprietário também, para redes mesh wireless. Então, basicamente, a gente tem o SPF, HIP e BGP. Não tem suporte a ISS. Então, hoje, o protocolo para roteamento interno que a gente utiliza quando utiliza Microtik, via de regra, o SPF, ou, eventualmente, HIP para algum caso de rede mais legada. Bom, o Microtik também trabalha com o cache de roteamento. O roteador mantém o cache de roteamento. Então, à medida que as casas... que o roteador vai processando, ele vai alimentando o cache das últimas entradas no cache. Então, quando o pacote chega, a primeira coisa é olhar no cache, e não na tabela de roteamento. E, depois, se encontra, entrega o pacote. Se não encontra, procura na tabela local. Encontrando, entrega o pacote. Se não, procura na tabela de endereços remotos. E, não encontrando, descarta o pacote. Não é muito diferente da maior parte dos outros roteadores. bem, vamos falar um pouquinho só sobre o protocolo BGP. Como eu disse, desculpe se eu vou estar falando para especialistas, mas, só para a gente dar uma alinhada, a gente nunca sabe, num workshop desse, se fosse um treinamento, a gente tem uma ideia mais precisa do perfil. Mas, então, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo BGP, e, depois, a gente passa para fazer as implementações práticas. Bom, todo mundo sabe que a internet é formada por redes de várias operadoras, vários sistemas, que têm suas administrações próprias, e que a gente denomina de sistemas autônomos. E são sistemas autônomos que eles apresentam para o resto da internet uma política autônoma, uma política independente de roteamento. E o protocolo BGP é o idioma, é a língua que o sistema autônomo fala com o sistema autônomo para trocar informações de roteamento. Bem, os números de sistema autônomo inicialmente eram de 16 bits, então, daria uma máxima de 65.535, existem alguns números reservados, e, atualmente, existem os sistemas, os AS de 32 bits, que convivem aí na internet com os AS de 32 bits. O HalterOS, já desde as versões, da versão 4, se eu não me engano, ele já suporta AS de 32 bits. Então, para quem vai operar aí, não é problema operar com AS de 32 bits. Bem, sobre o protocolo BGP. Então, para lidar com todo o tráfego da internet, o BGP, ele tem que ser um protocolo robusto, confiável, e escalável, para lidar aí com uma quantidade muito grande de rotas. hoje, mais de 600 mil rotas aí da internet. E prover também ferramentas que possibilitem influenciar a questão do tráfego, a questão das decisões de roteamento, quando nem sempre essas decisões de roteamento são de decisão do roteador. O controle do tráfego entrante, decisão de roteamento dos outros roteadores do mundo, menos daquele roteador, e então nós precisamos ter ferramentas para possibilitar a influência nesses tráfegos. O BGP, ele pode ser considerado um protocolo de vetor de distância, nos quais cada AS representa um salto de roteamento. Na verdade, ele é um salto de roteamento, mas não de número de roteadores, e sim de saltos de AS. não importando a topologia interna, não importando se aquele AS contém um roteador ou mil roteadores, vai ser contado um salto de roteamento. E a versão corrente do BGP é a versão 4 na RFC 4271. Aí que está. dando o Z para você. Bom, então o BGP, ele opera trocando informações de NLRI, são Network Layer Retability Information, que possuem, essas informações basicamente, elas possuem prefixo de rede e alguns atributos associados a esse prefixo de rede. E é transportado sobre uma conexão na porta 179, o que garante a integridade dos dados. E a configuração do BGP é sempre uma decisão administrativa entre dois lados, que configuram de forma estática os seus roteadores. bem, então, como que é o processo inicial do BGP? Uma vez que dois sistemas autônomos configuraram os seus lados, a sessão TCP é estabelecida, na porta 179, as informações de rotas do AS1 são transmitidas para o AS2 e vice-versa, até que ocorra toda a troca de rotas. Uma vez que ocorra toda a troca de rotas e o cálculo das rotas, das melhores rotas, não existe mais nenhuma informação de rotas trocadas a partir desse momento. Apenas os updates, apenas as variações das rotas, aquelas rotas que entram em operação, uma rota nova que um lado aprende, que ele informa o outro, ou uma rota que deixa de existir que também é informada. Está certo? Então, essas são as mensagens de update, de manutenção das tabelas de roteamento. E, além disso, os roteadores trocam mensagens de equipe Alive, que são mensagens para que um lado saiba que o outro lado está ativo, está vivo. Então, as mensagens de equipe Alive indicam a disponibilidade do outro peer. A sessão BGP passa por vários estados, partindo de IDLE, CONNECT, ACTIVE, OPEN CENT, OPEN CONFIRM, até chegar no estado estabelecido, conexão estabelecida, que é onde a gente deve chegar, quando a negociação do vizinho for completa, e, a partir de então, só mensagens de equipe Alive e update são trocadas. Bem, nas mensagens de Open, a gente tem, as mensagens do BGP, a gente tem mensagens de Open, equipe Alive, update, notification, e route refresh, que é uma mensagem opcional em que pede para o outro lado o envio, o reenvio das tabelas de rodas. Como eu disse, uma vez que haja a troca de rotas, a tabela de rotas não é mais informada, e aí um lado pode pedir, se o outro suportar a mensagem route refresh, ele pode pedir o reenvio das rotas. Isso é bastante útil no caso quando a gente tem filtros de roteamento e, eventualmente, está descartando algum tipo de recebimento de rota e quer receber, como um lado envia e não sabe que a rota foi descartada, ele não vai reenviar mais, a não ser que a mensagem de route refresh seja enviada e ele suporte essa mensagem. O microchip também suporta o route refresh. Bom, na mensagem de open, o que a gente tem? O router ID, o BGP router ID, o número da S, o hold time, a versão e a autenticação, caso seja usada a autenticação entre os peers. E os componentes da mensagem de update é mais ou menos isso aqui, nós temos os prefixos de rede e vários atributos que acompanham esses anúncios de prefixos de rede. Os atributos, eles podem ser os bem conhecidos, opcionais, dentro dos bem conhecidos, que tem que ser reconhecidos por toda implementação de BGP. Nós temos aqueles que são mandatórios, que tem que ser, que tem que estar presentes em todas as mensagens de update, e nós temos também os discricionários, que podem ou não estar presentes. E os opcionais, que, como o nome diz, são opcionais, não é necessário ter a implementação no protocolo, mas eles podem ser transitivos e intransitivos. Transitivos são propagados para outros roteadores, intransitivos não são propagados. Bem, apenas entendendo o funcionamento do ASPath, lembrando do funcionamento do ASPath, quando a gente tem, por exemplo, nessa topologia aqui, o anúncio de rede, uma vez que é anunciada essa rede aqui para esse AS, o atributo ASPath está com o AS do remetente, o remetente, aquele que enviou o anúncio, coloca o seu número AS no ASPath, esse, quando repassa para o AS300, ele coloca o seu número, então, aqui nós temos 100 e 200, e aqui, o 300 passando por 400, 100, 200 e 300, ou seja, o último AS do ASPath aqui sempre vai ser o que originou o anúncio lá atrás, e os outros são o caminho dos AS que esse anúncio percorreu. prevenção de loopings de roteamento, uma vez que um AS receba um anúncio em que o seu número AS próprio esteja nesse anúncio, ele descarta o anúncio, e isso por uma razão muito simples, para que não aconteça loopings de roteamento. então, sendo esse anúncio aqui, dentro do ASPath, aqui na primeira posição, ou qualquer lugar aqui, havendo o AS de quem está recebendo, o anúncio é automaticamente descartado. Aqui faltou um slide do Next Hop, não é? Bom, mas o Next, o Next Hop, além do ASPath, normalmente, o outro atributo mandatório do BGP, é o Next Hop, que é o roteador, o IP do roteador do último salto. Isso, no caso normal de roteamento externo, normalmente, é isso que acontece. O último roteador, além do ASPath, também manda o IP do roteador que enviou esse anúncio. Por quê? Para que esse AS possa instalar a rota corretamente, apontando para o gateway correto. Então, esse anuncia o Next Hop, esse anuncia o Next Hop, esse anuncia o Next Hop. Está certo? Cada um anuncia o seu roteador. Então, o Next Hop sempre vai ser trocado, o SPath vai crescer, e o Next Hop vai ser trocado pelo AS que enviou. Em caso de rede compartilhada, a gente tem um comportamento um pouquinho diferente. Por exemplo, se esse AS aqui tem uma sessão BGP com esse AS, esse aqui com esse AS, o que acontece? Por exemplo, uma rede que é anunciada aqui com SPath 10, Next Hop 10111, seria o IP desse roteador aqui, esse cara que anuncia esse mesmo prefixo para esse aqui, rede 1 ASPF 2010, porém, Next Hop é mantido o 10111. Esse roteador não é inserido como salto de roteamento. Está certo? Por quê? Porque, como isso aqui está em uma rede compartilhada, não tem sentido você enviar para esse roteador para ser enviado para cá. Então, ele é enviado diretamente para o roteador que originou. Essa situação aqui, onde que ocorre isso, pessoal? Parece teórico isso aí, ou vocês veem um lugar que ocorre esse tipo de situação? PTT, não é? No PTT, exatamente é isso que ocorre. Se vocês observarem suas tabelas de roteamento lá, na verdade, você fecha uma sessão BGP com o route server do PTT, mas o seu next hop não é o IP do route server do PTT, e sim o route server, e sim o cara que anunciou lá. Bom, algoritmo de decisão do BGP. Então, para o BGP instalar uma rota, o que acontece? Primeira coisa, ele faz o processo de procura do next hop, ele tem que saber se o next hop é alcançável, se foi anunciada uma rede para ele que o next hop não é alcançável, então nem entra na questão de decisão do BGP. Está certo? É verificado se o atributo a SPATH não contém o endereço do remetente. Está certo? E também se a rota não está descartada ou rejeitada pelos filtros de roteamento. Então, antes de qualquer coisa, o BGP checa essas três coisas. Quer dizer, o roteador checa essas três coisas. O next hop, se o SPATH não está contido naquele anúncio, e se a rota não está descartada ou rejeitada por filtros de roteamento. Se não houver outra rota igual a recebida, ela é instalada como a melhor rota. Aqui acho que fica mais fácil de... Então, uma vez que a rota seja recebida, primeira coisa, tem que saber se o gate é alcançável. Se não é, vai descartar. Sendo alcançável, vai checar o SPAT. O SPAT contém o AS? Se contiver, vai descartar também. Não contém? Olha os filtros. não existe nenhum filtro de... Existe filtro de rejeição ou descarte? Então, descarta a rota. Não existe? Vai procurar. Essa rota já existe na minha FIB? Não, não existe. Instala a rota. Existe. Compara com a rota existente com base nos critérios do BGP. Então, quando que... Então, a primeira rota, via de regra, vai ser recebida e depois, a segunda rota, uma segunda rota que vem, uma segunda prefixo de rede que venha igual àquele primeiro que já está instalado, vai comparar pelos critérios do BGP, que, para o microtik, são esses aí. Para o router OS são esses aí. Vai preferir o quê? A rota com maior weight, a rota com maior local preference, menor a SPF, etc. Nós não falamos ainda nesses outros atributos, nesses outros parâmetros aí. Mas, enfim, vai entrar nessa lista de decisão do BGP. Como? Aí depende do hardware, não é? Depende do hardware. É... O tamanho, por exemplo, uma CCR1072, depende do... Não. O tamanho máximo suportado de rotas da... Então, depende do hardware, é isso que eu estou dizendo. Depende do hardware. Maior hardware. Maior hardware. Eu posso te enviar, eu posso te enviar a especificação para você ver. Mas... Não era o meu objetivo falar de hardware aqui, hardware específico, mas toda a documentação de hardware a gente pode enviar para ser comparado. Bom, então, uma vez que... Uma vez que a gente tem aqui a comparação das rotas, eu tenho aqui a... Eu tenho que comparar uma rota, eu vou usar esses parâmetros aqui. Está certo? Sendo o quê? Imaginando que o weight seja... Não tenha tido nenhuma manipulação de weight, empatou aqui, vamos decidir pela local preference, não tem... Local preference também não teve nenhuma manipulação, imaginando também que o prefixo tenha recebido com o mesmo ASPF seja o mesmo. Bom, vai chegar num momento aqui em que o roteador vai ter que decidir de alguma forma. E aí, o critério, que seria um critério praticamente aleatório, é o roteador com menor router ID. O roteador de menor router ID vai... A rota recebida do roteador com menor router ID vai ser a rota escolhida. Isso aí que difere, às vezes, o Microtik de algumas outras caixas aí no mercado. Existem aí caixas que decidem pelo menor router ID e caixas que decidem por outros critérios. Então, só para a gente saber aqui, que o critério de decisão, o primeiro critério de decisão, digamos, aleatório, que não depende de nada mais técnico, é o menor router ID aqui. Muito bem. Bom, só falando sobre IBGP e EBGP, eu acho que a gente não vai ter tempo de depois fazer cenário com o IBGP, mas só falando rapidamente, o IBGP, então, é o piring entre os roteadores, o IBGP é o piring entre roteadores de AS diferentes e IBGP é entre os roteadores do mesmo AS. E o IBGP, normalmente, aqui ele é estabelecido para que se faça o aprendizado das rotas externas. O roteador 1 aprende rotas externas, o 2 aprende outras rotas, e aqui, dentro do IBGP, essas rotas são comparadas e se decide qual a melhor rota externa. Então, normalmente, a gente tem que ter o IBGP para ter essa consistência do roteamento externo com o roteamento interno. Exatamente. A configuração é a mesma, e ele identifica justamente pelo número S. Quando ele está falando. Porque um roteador, normalmente, ele vai estar falando IBGP com esse cara aqui e IBGP com outros caras. E aí, ele sabe que é IBGP pelo número S ser o mesmo. E aí, o comportamento é um pouco diferente. Por exemplo, aqui não insere ASPath. Aqui não insere ASPath. Quando ele passa um anúncio aqui, ele não insere o AS dele no caminho, ele não muda o NextHop por padrão. Então, tem alguns comportamentos diferentes. então, ele sabe que é IBGP justamente devido ao número S. Bom, para que não exista loopings de roteamento, aqui no IBGP e no IBGP é feito aqui o que é chamado de split horizon. na verdade, é o seguinte, o split horizon é um conceito que fala quando você não envia pela fonte que você recebeu a informação que você recebeu daquela fonte, para evitar o looping de roteamento. No IBGP e no IBGP é mais ou menos a mesma coisa. Então, nós temos três regrinhas aqui do IBGP. O roteador IBGP, ele ensina para os roteadores IBGP os prefixos que ele aprendeu a partir de IBGP. Ou seja, o que ele aprende externamente, ele ensina internamente. A segunda regra é que o que ele aprende internamente, ele anuncia externamente. E a terceira regra é que o que ele aprende internamente, ele não anuncia internamente. Por quê? para evitar o looping de roteamento. Na verdade, isso impõe o quê? Que eu tenha em todo IBGP, impõe que eu tenha, para que haja consistência das rotas, para que todos os roteadores aprendam as rotas aprendidas por todos os outros readores externamente, é necessário que eu faça o quê? Full mesh. Ou seja, todos os roteadores têm que ter sessões BGP entre si. Inclusive, num caso desse aqui, que não haja conexão física, eu tenho, mesmo assim, estabelecer a conexão IBGP para que haja a troca de rotas. Bom, agora o que eu gostaria, então, para a gente ver como que é a implementação de um pouco disso tudo que a gente falou, agora o que eu gostaria de ter aí uns voluntários para assumir os roteadores aqui. Eu tenho um voluntário aqui, tenho um ali e um ali. Ninguém mais se habilita aqui? Sentar? Vamos lá. Então, pessoal, como eu havia falado aí com o Lucenildo e tal, a ideia era a gente pegar e fazer um bate-bola aqui, principalmente porque eu sei que tem gente que não nunca trabalhou aí com router OS e tal, e a gente fazer um bate-bola para ver, primeiro, como a configuração é simples e que não difere nada de outros roteadores em termos conceituais, não difere nada de como você implementa e tal, e para a gente poder fazer aí alguns cenários práticos. Começando num cenário bem simples, que seria um single home. Quer mudar de... Eu achei que a gente ia ter mais voluntários, mas vamos fazer o seguinte, vamos formar um grupo aqui, ninguém mais aí? Se habilita? Vamos lá. Aqui tem bateria sobrando. Eu tenho uma ... Eu tenho Obrigado. 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 Bom, pessoal, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer a conexão, o wireless. O BGP Lab, o nome da rede é BGP Lab, e tem uma senhazinha de criptografia, Microtik Brasil. Senhazinha de... Bom, para quem não conhece o Microtik, então, já vou falando. Isso aí que está sendo na tela é a tabela do registration, são as estações que estão conectadas nesse AP aí. Então, à medida que eles estão se conectando, eu vou pedir para vocês, para identificar aqui melhor, aqui, vamos chamar de grupo 1, você bota o roteador 11 no parâmetro rádio name, bota roteador 11, nós temos, não conseguimos dois grupos. Você está com um aqui? Vamos... Consegue pilotar dois aí? Pode ser aqui? Não, tudo bem. Ok. Grupo 1, roteador 1. Então, você é o 11. Se aparecer alguém aqui, é o 12. Você é o 13. Pode ser aqui? Grupo 2, 21, 22, 23. 21, 22, 23. Sobrou lá agora. Não, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Oi? Você está com... Então, você está... Não, com ele ali. É, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Beleza? Então, fazendo os três grupos. Vamos botar lá, pessoal. É? Depois vai precisar ligar. Se quiser ficar aí, mas, por enquanto, dá para a gente tocar no intervalo, a gente liga. Pessoal, tem um parâmetro aí no wireless, aí, chama radioname, na aba de Vanced, aí, radioname. Bota lá esse número que eu passei para vocês, 11, 12. E aí... Amém. Amém. Bom, pessoal, então, antes, enquanto o pessoal vai fazendo aí, vamos passar os parâmetros para fazer a conexão BGP. Então, é o seguinte, o meu AS vai ser o AS6500, o meu IP é 172-16-0, esse número que eu distribui para vocês é 1, então, por exemplo, você é o 11, você vai ser 172-16-11-2, eu vou ser o 11-1, ali tem um zero a mais aqui, não tem esse zero aqui, eu vou ser o 11-1, eu vou ser o 13-1 para você e assim por diante. Então, se vocês pingarem aí esse IP, ele já deve estar no ar, inclusive, aqui, eu já deixei preparado aqui o meu lado aqui, né? Então, se você quiser, eu vou ser o 11-1, 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 eu vou ser o 11-1. Eu vou ser o 11-1, eu vou ser o 11-1, eu vou ser o 11-1. Então, se você quiser, eu vou ser o 11-1, eu vou ser o 11-1, eu vou ser o 11-1, eu vou ser o 11-1. Então, se você quiser, eu vou ser o 11-1, eu vou ser o 11-1. Então, se você quiser, eu vou ser o 11-1, eu vou ser o 11-1. Não, o meu é o 11-1. Não, o meu é o 11-1. Isso. Bom, beleza. Então, como que é a configuração básica aí do BGP, né? Eu tenho lá na... Para quem não conhece, pessoal, sempre falo, imaginando que o pessoal já está habituado com o microtique, né? E acabam não explicando algumas coisas aqui. Então, basicamente, essa aqui é a ferramentazinha que os microtiqueiros aí usam para administrar o roteador. E essa é uma das... Acredito que é uma das razões da popularização do microtique, né? É essa facilidade que você tem de fazer as configurações aí por essa ferramentinha que é o chamado inbox, né? Que é o aplicativo aí que você faz, geralmente, as configurações. Existem. Você pode fazer pela linha de comando, você pode fazer por... Tem pelo web também, existe o webfig, que é, né? Mas, normalmente, a ferramenta preferida aí do pessoal tem sido essa porque ela é bem ágil e tranquila para fazer as configurações, né? Então, aqui eu tenho todas... Todos os menus aqui, né? Todas as configurações do roteador eu posso manipular por aqui. Pelo menos, quase todas. Existem ainda algumas poucas coisas que têm que ser feitas via linha de comando. Bem, aqui, na questão do BGP, eu vou acessar as configurações de BGP, aqui em routing, BGP... Routing, BGP... E aqui eu tenho a instância, né? Então, aqui é onde eu vou colocar o meu número S e o meu router ID. Eu vou pedir aí para o pessoal, então, editar essa instância default colocando o seu número S. O seu número S vai ser 650, aquele número que eu passei para vocês aí, tá certo? E o router ID, coloquem 10, 0, o primeiro número, o segundo número aí. Grupo 1, então, por exemplo, 10, 0, 1, 1, 10, 0, 1, 3, e assim por diante. Só para a gente ir identificando aqui quem que já fez, que já... 10, 0, 1, não, você é o 20, 22, 10, 0, 2, 2, 10, 0, 2, 2, 10, 0, 2, 3, 1, 10, 0, 3, 1, e assim por diante. O microchic, ele tem umas coisas, umas facilidades que ele apresenta para o usuário, né? E, como eu falei, isso tem sido a razão, muitas vezes a razão da popularização do microchic, e, muitas vezes, também a razão de muitos problemas, né? Muitos erros que o pessoal comete aí, né? Geralmente, quem opera com o microchic é o operador mais... É o empreendedor aí que começou a prover acesso lá para o bairro dele, de repente, ele viu que aquilo lá era um bom negócio e começou, e não tem muita base técnica, né? E, na hora que ele vê o microchic, é fantástico, né? Porque está tudo ali, numa interface amigável e tal. Então, muita gente acha que pode tudo ali, né? Porque tudo que tem direito ali de clicar, você vai clicando, né? Eu costumo brincar que o pessoal nunca senta num terminal de um Cisco e começa a inventar comando, né? Mas, no microchic, todo mundo se acha no direito de clicar em botãozinho, clicar nas... e fazendo as coisas. Então, eu me lembro aí que, no começo, o pessoal começou a usar BGP, isso aí era um erro muito comum que a gente encontrava de configuração, era o pessoal usar essa instância aí. Ele criava instância, né? Ele ia lá, tem aquele maisinho ali, ele criava uma instância nova e cadastrava lá o número AS dele. Aí ele achava, não sei por quê, deve ter sido em algum fórum, que, para cada PIR que ele fosse fazendo, ele teria que criar uma instância nova. Ele criava várias instâncias. E o microchic funciona com essas instâncias de uma forma assim. Ele separa... Eu posso rodar, por exemplo, dois AS diferentes da mesma caixa, que seria o caso de eu ter duas instâncias, mas não o mesmo AS. Só que ele aceita a configuração de duas instâncias para o mesmo AS. E aí, o que acontecia? Depois, quando você tem as rotas, não eram comparadas, que o microchic via como dois processos totalmente separados ali. E aí é a hora que dava os problemas de operação. Vai funcionar, fecha o PIR e tudo, mas na hora de você fazer um filtro de rota, você selecionar uma coisa, não dava problema. E aí vinha a culpa do microchic, bug do microchic, mas, na verdade, não, era um erro de configuração. Então, a instância é uma instância só. Se eu estiver operando com AS, só. E o router ID é o identificador do roteador, que pode ficar em branco também. Se ficar em branco, ele vai pegar o maior IP do roteador, o maior IP que estiver na caixa. Pode ficar em branco. Mas, normalmente, a gente configura para efeito de não ter nenhum tipo de confusão de router ID. Bom, muito bem. Então, em seguida, vamos fazer aqui a configuração do PIR. A configuração do PIR... Então, eu pediria para vocês fazerem a configuração do PIR. Só basta apontar o endereço remoto e o IP remoto, que é o meu AS, é o 65000, e o meu IP 17216, o seu número 1. Aqui, eu estou mostrando o outro lado. Perfeito? Já tem alguns estabelecidos aqui. A atribuação do PIR. Amém. Bom, tudo bem. Vamos dar sequência, então. Depois, no intervalo, acertamos esses que, eventualmente, não fizeram ainda. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora a publicação das nossas redes. Onde que eu publico as redes aqui no Microtech? Networks. Aqui eu vou publicar a rede que eu quero publicar. Então, eu vou pedir para cada um de vocês publicar uma rede, como se fosse uma rede pública. Bom, qual que é a ideia aqui? Depois que a gente tiver com essas configurações completas, naqueles três roteadores ali, a gente procurou simular algumas coisas reais da internet, como se fossem reais da internet. Então, vamos trabalhar como se a gente estivesse trabalhando com IP público, a partir de agora. Na verdade, nós não temos nenhuma conexão com a internet aqui, nessas caixinhas. Então, é só para efeito didático aqui da gente visualizar as coisas. Então, lá no Networks, eu vou pedir para vocês publicarem a rede, uma rede privada, uma rede pública que vocês teriam aí. Por exemplo, você seria a rede 111100-20, 121200-20, 131300-20 e assim por diante. Só para a gente ter aí essas redes anunciadas aqui. E assim por diante. Publicou aí? Não, publica 232300-20. Seu número, seu número, 0020-20. Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Mais umzinho aí, pessoal. Mais umzinho aí, pelo menos. Beleza, já temos lá o 12, 12, 23, 23. Bom, pessoal, vocês estão vendo esse monte de rota que está aparecendo aqui? Na verdade, isso está sendo gerado aqui nessa simulação aí. São redes aí, rede 100, rede 200, sei lá, simulado ali naqueles três roteadores meus ali. Está certo? Bom, sobre o anúncio das redes, a opção synchronize aqui é uma opção que normalmente ela vem desabilitada e que faz com que o microtech anuncie, independente dessa rede existir na minha tabela de roteamento. Eu não preciso ter essa rota na minha FIB para ela ser anunciada. Ela vai ser anunciada de qualquer forma se o synchronize ficar desabilitada. Então, normalmente, é como a gente utiliza para ajudar que o BGP faça a convergência de forma mais rápida. Mas existem situações em que eu vou preferir fazer o synchronize habilitado, no caso de eu precisar que essa rede, uma topologia de rede, que eu preciso que essa rede esteja levantada para depois ser anunciada. Bom, o synchronize também já foi o razão de muitos erros de configuração que a gente observou em roteador microtech. O pessoal habilitava essa opção aqui, na versão 3, se eu não me engano, e ela não funcionava, de fato. E na versão 4, ela passou a funcionar. E quem estava com a opção habilitada, então, começou a ter problemas. Então, normalmente, a gente vai deixar essa opção desabilitada para que o BGP converja mais rápido. Bom, eu queria, então, para o pessoal que já configurou aí, que já publicou suas redes, cadastra o primeiro IP dessa rede, barra 20 aí, mas, cadastra o primeiro, a primeira barra 24, usa a primeira 24 numa interface aí, na interface que você está conectado, e cadastra o primeiro IP dessa rede, barra 24, na interface que você está conectado, e cadastra o segundo na sua máquina. E vamos testar a conectividade das máquinas aí. No meu caso aqui, meu IP é o 109999, eu deveria ter, nesse momento, conectividade com aqui é o 23.23.0.1, Então, ainda não. Ok. 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 Amém. Bom, para o pessoal que fechou, vocês vão ver que vocês estão recebendo as rotas, vocês devem estar recebendo umas cento e poucas rotas, umas duzentas poucas rotas, que a gente simulou aqui, e vocês devem estar recebendo. Bom, então, nessa topologia, obviamente, eu não preciso de full routing, já que eu tenho só uma operadora de trânsito, não tem sentido eu ter full routing, eu carregar o full routing, sendo que eu só tenho uma saída. Quando eu só tenho um upstream, eu preciso do quê? Que rota que eu preciso? Rota default, não é? Então, nesse caso, não há necessidade de a gente ter aí toda essa tabela de roteamento. Então, é quando a gente vai aplicar o nosso primeiro filtro aqui do BGP. Em primeiro lugar, eu queria que o pessoal que está conectado aí verificasse se está pingando um IP, teoricamente, na internet, em 99, 99, 01. Estão pingando esse IP aí? Quem já fez e já publicou as redes, e já configurou o IP na sua máquina, já deveria estar pingando esse IP, que é um IP que está nesse ambiente virtual aqui, simulando a internet. Quem estiver pingando é porque está com a configuração correta. Agora, o que nós vamos fazer? O primeiro filtro, como que a gente faz os filtros do nome crotique. Então, qual vai ser o filtro que a gente vai fazer? A gente vai fazer um filtro de descarte de todas essas rotas, porque a gente não tem necessidade de receber full routing, mas, por algum motivo, nós pedimos lá na nossa operadora o full routing, e aí, porque, sei lá, porque a gente tem plano de ter outros PIRs, outras coisas e tal, e pedimos o full routing, e aí nós resolvemos descartar essas rotas, para trabalhar com uma caixinha mais modesta. Então, a gente vai fazer o descarte das rotas. Então, qual que é a sintaxe aqui, o jeitão dos filtros aqui do microtique? Como que a gente implementa os filtros no microtique? Nós temos quatro abas aqui. Os filtros estão lá no inbox, em routing filters, e aqui a gente tem quatro abas. As duas primeiras abas são chamadas classificadores. Esses classificadores são classificadores pelas características do prefixo. Eu posso classificar por protocolo, por marca de roteamento, por uma série de coisas, que eu posso classificar nessa aba aqui, nos matchers. E aqui, na segunda aba, que é a aba BGP, também é uma aba de classificador. Só que aqui, nesse caso, eu vou classificar por atributos do BGP. Então, eu vou verificar no prefixo recebido se existe um determinado atributo e tomar uma ação com relação a esse atributo. As duas abas seguintes são as abas de ações, que aqui são as ações diretas que eu tomo com relação à rota, por exemplo, aceitar a rota, ou descartar a rota, ou rejeitar a rota. E aqui eu vou... As ações para modificação dos atributos da rota, quando eu quero fazer alguma manipulação nos atributos da rota. Então, esse é o jeitão, a sintaxe dos filtros do Microtik. No nosso caso aqui, o filtro vai ser um filtro muito simples, porque eu não tenho critério nenhum. Toda rota recebida, ela vai ser descartada. Então, eu vou lá no meu routing filters e vou fazer a minha... o meu filtro. Aqui eu dou um nome qualquer aqui para o filtro. Venho aqui, não marco nada, e ação, descarte. Simplesmente, ação, descarte. Dei ok. Agora, eu preciso aplicar isso aí no meu peer. Está certo? E o meu peer, eu vou ter aqui, routing BGP, peer, em filter, eu vou selecionar o filtro a tudo. Está certo? Na verdade, eu estou mostrando aqui no meu lado, mas quem está fazendo isso são o pessoal aqui dos grupos. E vai aplicar o filtro a tudo. Imediatamente que ele aplicou esse filtro, se ele for lá na sua tabela de rotas, se alguém entrar na sua tabela de rotas, vai ver que não tem mais rota nenhuma chegando. E parou a conectividade com aquele IP 999-01. Perfeito? Ok. Agora, então, rota default, vamos cadastrar manualmente uma rota default, apontando para o gateway de vocês, que é aquele 172-16, seu número 1. e aí tem mais tem mais itos então . Bom, muito bem. Nessa altura do campeonato, a gente já poderia dizer o seguinte, ok, eu só tenho um peer, só tenho um upstream, já fiz a minha lição de casa, já descartei as rotas, já não preciso fazer mais nada. Mas será que dá para a gente melhorar? Dá para a gente fazer alguma coisa a mais nesse BGP aí? Vamos lá. Quando a gente tem uma rota default, a gente encaminha pacotes para qualquer destino, concorda? Qualquer destino. Os destinos bons e os destinos ruins. E existem aqueles chamados destinos ruins da internet. E quais seriam esses destinos? Por exemplo, os famosos endereços bogons. O que são os endereços bogons? Endereços que estão sendo... que existem no estoque do registro BR, da APNIC, enfim, endereços públicos, endereços normais, mas que não foram ainda alocados para serviço. Então, esses endereços não foram alocados para serviço e logo eles podem ser utilizados para diversos fins aí, escusos. Além disso, existem aí algumas empresas especializadas que fornecem endereços que estão fazendo muito spam, que estão tendo malware, etc. Mas vamos falar só dos bogons, que é uma coisa menos comercial. Existe aí uma possibilidade de eu obter essa lista, essa empresa que fornece essa lista de bogons de forma gratuita. E a gente pode fazer o quê? Fazer um contato com eles, fazer um cadastro e receber as informações de endereços bogons via BGP. Por que BGP? Porque eu consigo fazer um processo automatizado de controle desses endereços bogons sem necessidade de ter que ir lá no site, pegar essa lista e fazer alguma coisa de forma manual. Então, como que funciona o processo? Eu faço ali um e-mail para esses caras aqui, vou passar o meu endereço IP, que eu vou me conectar, uma senha de criptografia, enfim, vou trocar lá algumas informações e, depois de um tempo, vem essa resposta, eu vou configurar uma sessão BGP com esses caras aí. E aí eles vão passar a me mandar as informações de bogons. Na verdade, eles fornecem outros tipos de serviços também, pagos, não vou falar nesse tipo de serviço, mas sim nos serviços gratuitos, nesse serviço gratuito que seria o bogon, que qualquer um pode fazer. Então, uma vez que você fez isso, você recebeu lá o endereço para se conectar e você vai se conectar, conectar o seu BGP com esses caras. E eles te passaram que o AS que eles vão fazer a conexão é esse AS aí, 65332, e o IP que eles vão fazer, vão usar, é o 382296620. Está certo? Se vocês pingarem esse IP aí, vocês vão ver que ele está ativo. Não é o de verdade, repito, não é o de verdade, mas se fosse de verdade, seria esse aí mesmo, que eles normalmente passam para você fazer a conexão. Está certo? E então, agora, eu queria que vocês fizessem, vocês já fizeram um peer comigo, que vocês fizessem um peer também com o Camry, com essa empresa aí, apontando para o AS remoto, 382296620. O nome do peer aí no microtique, ele não importa, é mais uma referência interna, mas para ficar organizadinho, bota aí o Camry, C-Y-M-R-U. E aí, provavelmente, vocês vão ver, vão ter alguma dificuldade aí para fazer essa conexão. Ela não vai fechar totalmente. Está certo? Totalmente não, não vai fechar, não vai estabelecer. Por quê? 382296620. Tem uns detalhezinhos, não é? para fechar essa conexão, que é diferente um pouco da primeira que nós fizemos. A primeira nós fizemos usando o IP de enlace aqui, o IP do ponto a ponto aqui que a gente tinha. Então, no caso do Camry, nós estamos fazendo uma configuração multi-hop. Por quê? Ele é em cima da internet aí, ela está a muitos saltos de distância. Então, aqui, eu tenho que marcar aqui no microtique que é a opção multi-hop. Está certo? E tem mais um detalhe, não é? Quando você fez o contato com o Camry, você passou alguns parâmetros. dentre eles, o quê? O seu IP. Correto? Qual IP que você passaria? Qual IP que vocês passariam para o Camry? Então, se você passa aquele IP 172, 16 lá do seu roteador, na verdade, normalmente aquele IP, quando você compra a trânsito de alguém, é aquele IP daquela outra operadora. Então, normalmente, você não passa aquele IP, você passa um IP do seu AS. Na verdade, quando você obter seu AS, você vai configurar lá uma interface de loopback no seu roteador e tudo que você for fazer, faça com ela. Porque você trocou de operadora aqui upstream e tal, botou outra e tal, você não precisa ficar mudando mudando as configurações. Então, o IP que você passou e que está preparado aqui para receber essa conexão, no caso meu aqui, está configurado o IP do seu AS, que é aquele IP que eu pedi para vocês configurarem na internet que vocês estão conectados. Seu número, seu número 01. Esse IP aqui, ele tem que ser configurado aqui, né? em update source. O que essa opção fala aqui? Que o IP para a conexão do BGP, que ele vai enviar para o outro lado, é o IP, que é o seu número, seu número 01. Ok? Então, fazendo essas duas coisas aí, deve fechar o... deve fechar o PIR com o CANRI. Poderia ser interface também. Poderia ser interface também. Tanto faz. Você digita o IP ou chama a interface ali na configuração. Bom, muito bem. quem já fez e estabeleceu, quem já fez e estabeleceu, deve ter recebido algumas outras rotinhas, além daquelas. Eu vou... Você já está, beleza? Eu vou acessar... Eu vou acessar o roteador dele aqui, só para a gente mostrar o que que... Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, rote em BGP. Essa aqui é o PIR comigo. Eu vou só pedir licença aqui para modificar algumas coisas. Só para nomenclatura, só para ficar mais didático aqui. Vou chamar de operador de trânsito 1. E aqui de... Câmara. Bom, está estabelecido aqui. Vamos olhar as rotas dele. IP Rout. Olha, recebeu aqui uma rota aqui do Cângara, umas três rotas aqui que a gente simulou. Na verdade, seriam muito mais, mas a gente está simulando três rotinhas que ele está mandando lá, que são as rotas que a gente sabe de Bogons. Só que o Cângara falou para mim o seguinte. Quando eu te mandar essas rotas aí, como eu tenho outros serviços aqui, essas rotas aqui, eu vou te mandar com uma community. uma community determinada. E aí o Cângara me mandou... Ele me mandou com essa community, 65332-888. Todas as rotas que eu receber do Cângara com essa community, eu sei que é endereço Bogon. Está certo? Então, eu tenho que dar um tratamento para essas rotas de endereço Bogon. Está certo? Muito bem. Então, eu viria aqui e faria o seguinte filtro. vou colocar aqui em sinro, tudo que eu receber com 65332-888, eu vou fazer o quê? Descartar? Não, não vou descartar, porque essas rotas eu não quero descartá-las. Eu quero tê-las na minha tabela de roteamento, mas eu não quero rotear pacotes para ela. Então, eu vou aceitar essas rotas, porém, colocá-las como black hole. Então, eu venho aqui, vou aceitar a rota e vou setar como tipo black hole. Já fiz o que eu queria fazer com o sinro. Está certo? Se eu estivesse recebendo outros serviços, eu poderia tomar outras ações e tal. Com o sinro, eu não tenho mais nada para fazer. Então, em seguida, eu já vou pegar e botar uma regra de descarte. Ok. Aceitei as rotas que ele me mandou e setei como black hole. Ok? Bom, para completar a questão do sinro aqui, eu vou enviar o quê para o sinro? Nada, né? Eu não quero enviar rotas para ele. Não quero que o meu roteador fique enviando rotas para ele. Então, eu vou criar um filtro aqui também. De... Alt, sinro. Ação, descarte. Muito bem. Agora aqui, halt em BGP, peer. Venho aqui e vou aplicar as minhas rotas em e out. Meus filtros, né? Em e out. E aqui nós já temos... aqui nós já temos a rota, as rotas recebidas do sinro com as flags dinâmica, ativa, BGP e black hole. Está certo? Então, essas rotas vão ficar na minha tabela de roteamento, mas em black hole. Perfeito? Então, esse é o tratamento aí que... que a gente daria para as... para as rotas Burgon. Bem, é... O que mais que dá para... para a gente fazer aqui nesse ambiente single home-led, né? Nesse ambiente single home-led. Vamos supor que a minha operadora, a sua operadora de trânsito, ela não... ela não tenha conectividade nativa IPv4, IPv6, e você precise fazer a conexão, você queira fazer, uma forma é através de um túnel, de um túnel 6 to 4, está certo? Que você tem que estabelecer com alguém. Então, é exatamente o que nós vamos fazer aqui agora, só para completar aí, que já estamos com um minuto só de... antes do intervalo do café aqui. Bom, então, é o seguinte, uma vez que você não tenha conectividade IPv6 nativa, que a sua operadora não tenha conectividade IPv6 nativa, você tem que fazer um túnel com alguém. está certo? Nós temos que fazer um túnel com alguém, alguém que forneça isso aí. A operadora famosa, que ficou famosa por oferecer túneis de graça, que muita gente estabeleceu túneis, a HE é a que nós estamos usando aqui como exemplo, mas poderia ser qualquer operadora que oferecesse esse tipo de serviço. Bom, então, vocês teriam que fazer o quê? Um túnel, 6 to 4, com HE, está certo? O IP remoto é esse aí, o IP local é o IP do COAS, que foi informado, e depois, configurar um IPv6 local, fechar uma sessão BGP e anunciar as redes V6, publicar as redes V6. Eu vou fazer aqui rapidamente também, vou aproveitar que eu estou logado aqui no roteador do colega, então, primeira coisa, eu teria que fazer o quê? Um túnel, 6 to 4, aqui, interfaces, eu vou aqui, 6 to 4, túnel, endereço local, é o 23, 23.0. 1, endereço remoto, 216, 218, 229, 118, é isso? O que é? aqui, IPv6, vou configurar um endereço, e aí, o que é? Na interface túnel, o pessoal do IPV6 não fica bravo comigo, estou usando o barra 64 para fazer ponto a ponto, para ficar mais fácil o laboratório, porque senão teria que fazer vários centímetros. Bom, então, agora, levantar o BGP, Houting BGP, HE, pronto, está estabelecida a sessão com HE. Se eu vier aqui, verificar as rotas recebidas, aliás, IPV6, Hout, não está recebida nenhuma rota aqui ainda, peraí, peraí. Bom, eu preciso dar uma checada do outro lado lá, porque aqui não foi enviado rotas, mas ele deveria ter recebido algumas rotas aqui. Bom, estabeleceu a sessão lá, eu preciso só dar uma checada depois. Bom, pessoal, nós temos aí cinco minutos aí para, antes do intervalo, para perguntas, e depois a ideia é que a gente agregar nesse ambiente virtual aqui um PTT, e fazer mais algumas manipulações aí de filtros, etc. Está certo? Eu vou aproveitar e pedir aí só para o pessoal que está aqui, a gente acertar aqui, para deixar todos os grupos operantes, para ficar mais homogêneo o negócio. Alguém tem alguma dúvida, comentário para fazer para o Maia? Bom, então, eu gostaria de agradecer os patrocinadores, o Google, a Abranet, NTT Communications, Netflix, PhoneNet Precision, CG Telecom, Huawei, e Brocade. Bom, então, se não tivermos nenhum comentário ou dúvida para o momento, vamos fazer um intervalo para o coffee, daí, às 11h10, daqui a em torno de meia hora, a gente retorna. Tudo bem?